Um dos atletas que atuaram é o João Miguel, ele é o cara de meio de campo, ele fala com a gente aqui após o jogo. João Miguel, jogo duro, difícil, o Santinho acabou superando por 3 tentos a 1. O que faltou no seu entendimento para a sua equipe, o show de bola, equilibrar mais a partida e conseguir um resultado que pelo menos pudesse levar a ação ainda pela classificação. É, faltou mais raça do time, achei que no final a gente conseguiu melhorar, o trabalho de bola acho que podia melhorar também. Consegui jogar bem, consegui jogar até num nível bom, mas o time jogou num nível muito abaixo do esperado, mas está melhorando jogo após jogo. Eu observei também, João, que você, a gente conversava aqui antes, mostrava contundido, foi um sacrifício, foi para o jogo, pela dignidade, pela honra do time, mas estava um tanto quanto contundido, é isso mesmo? É, tive um problema, cortei um pedaço do pé, sangrou bastante, consegui jogar no sacrifício, machucado até joguei no nível que eu gostaria. Eu observei ali a sua função no meio de campo, como é que você gosta de jogar normalmente na sua carreira, naquele setor? É um meio de campo mais de contenção, é um cara mais de ligar para o ataque, como é que é a sua, como são as suas principais características? A principal característica é o passe, sou meio de mais de criação, tive que voltar bastante ali, mas sou meio de mais de ligação. A sua carreira aqui, você é de Pedras de Maria, começou lá na Desportiva, ou no Independente, nas escolinhas lá, como é que foi? Comecei bem novo, com 5 anos, na Desportiva, joguei lá até os 11, tive uma mudança para cá, para a cidade de Genuária, fiquei um tempo sem treinar, e hoje estou no show de bola. E como é que chegou o show de bola? Foi chamado, alguém lhe apresentou para o Popó, como é que foi? O Jota Ferreira, lá da rádio, ele mesmo conversou com, passou o número de meu Popó, ele mesmo indicou, minha mãe conversou com ele, entrei na escolinha. Daqui para frente, o João, pretende continuar na escolinha, no show de bola, para pegar mais rodagem, mais experiências para as próximas competições, pretende trocar de escolinha, como é que é o seu plano de carreira daqui para frente? Por enquanto eu pretendo ficar mais, pelo menos mais uns 3 meses no show de bola, talvez uma mudança para um time como Santa Cruz, NASA, mas por enquanto é o show de bola. Obrigado, gente, pela atenção, com a gente aqui da WebTV Correio do Vale do São Francisco, boa sorte, que venha mais jogos, mais competições, né, que o João Miguel possa avançar e evoluir dentro do futebol aqui da nossa região. Obrigado, tomara que conseguia chegar ao sonho de tornar jogador profissional, próximas competições espero que o time chegar no nível melhor e conseguir ser campeão. Ok, obrigado, então, João. É o Demartos aqui do Monumental do São Francisco para o Monte Castelo Esportes.